Meu coração veterano Meu trano diz que ele é leve praz Cicrano diz que é falso demais Meu coração suburbano Entra só pelo cano cai Sembrando me engano Que fulano é cigano, é sagaz Eu já perdi meu cartaz Porque me trato com fulano É toda vez com o pé atrás Meu coração veterano Entra ano, sai ano Só faz o mesmo plano Fulano diz faz Meu trano diz que ele é leve praz Cicrano diz que é falso demais Meu coração suburbano Entra só pelo cano cai Sembrando me engano Que fulano é cigano, é sagaz Eu já perdi meu cartaz Porque me trato com fulano É toda vez com o pé atrás Engolindo sapo eu estou Porque é bom de papo o rapaz Tem a lábia de jogador Ele fala e convence É esperto, é audaz Faz ouvidos de mercador Mas me sinto incapaz Não tenho tido nem paz Que um mano a mano com fulano Até me faz perder o gás Meu coração veterano Entra ano, sai ano Só faz o mesmo plano Fulano desfaz Meu trano diz que ele é leve praz Cicrano diz que é falso demais Meu coração suburbano Entra só pelo cano cai Sembrando me engano Que fulano é cigano, é sagaz Eu já perdi meu cartaz Porque me trato com fulano É toda vez com o pé atrás Engolindo sapo eu estou Porque é bom de papo o rapaz Tem a lábia de jogador Ele fala e fala e condensa É esperto, é audaz Faz ouvidos de mercador Mas me sinto incapaz Não tenho tido nem paz Que um mano a mano com fulano Até me faz perder o gás Engolindo sapo eu estou Porque é bom de papo Porque é bom de papo o rapaz Tem a lábia de jogador Ele fala e convence É esperto, é audaz Faz ouvidos de mercador Mas me sinto incapaz Não tenho tido nem paz Que um mano a mano com fulano Até me faz perder o gás Meu coração veterano Entra ano, sai ano Só faz o mesmo plano Fulano desfaz Meu trano diz que ele é leve e traz Se crano diz que é falso demais Meu coração suburbano Entra só pelo cano Cai sempre no engano Que fulano é cigano é sagaz Eu já perdi meu cartaz Porque no trato com fulano É toda vez com o pé atrás Eu já perdi meu cartaz Porque no trato com fulano É toda vez com o pé atrás Eu já perdi meu cartaz Eu já perdi meu cartaz Eu já perdi meu cartaz Uma juga perdi minha cartaz Eu já perdi meu cartaz Tape-se